A CIDADE NO BRASIL 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 Copacabana strak Só confio em mim Eu posso saber o que esta mulher está falando com o meu advogado? Cê juro garoto? Se esse encontro nosso, a sorte grande me faz ir de amores que exigiam demais Nosso lato tá bem amado, em folha de arru, desse amor foi banhado E aqui o balanço é bom demais, o balanço é bom, o balanço é bom O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar, quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar A irmã da Vanessa Com o nome dela Vanessa Bate outra vez com esperanças o meu coração Pós jovem, terminando herão A irmã da Vanessa